Nesta semana, a conjuntura política andou de lado em Brasília. Nada se resolveu, o que para o mercado tem até seu lado bom. A nova lei do imposto de renda, por exemplo, muito criticada no empresariado, sobretudo pela taxação dos dividendos, ela não passou na Câmara dos Deputados. Foi retirada de pauta no plenário, no dia que isso ia ser votada, para uma nova rodada de negociações, o que causou irritação ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e no Senado, a PEC que permite ao governo escalonar o pagamento de precatórios judiciais, que é outra iniciativa do Palácio e do Planalto, vista com muita apreensão pelo mercado, por indicar uma certa despreocupação em relação à situação fiscal, também não avançou. O legislativo viveu, portanto, um momento de compasso de espera, enquanto a crise provocada pelo presidente Jair Bolsonaro com o poder judiciário também não se resolveu, também não teve desfecho. Bolsonaro até baixou o tom em relação às ameaças de que vinha fazendo, de provocar uma espécie de ruptura institucional. Mas ele segue falando em apresentar pessoalmente no Senado um pedido de impeachment contra os ministros do Supremo. Atualização. Enquanto este vídeo estava sendo editado, o presidente Jair Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Este pedido, com absoluta certeza, não deverá ir para frente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou que não vê a ideia com nenhuma simpatia. O judiciário, por seu lado, não baixa a guarda. Agiu contra os sites acusados de servir a faixa mais radical do bolsonarismo. Ele proibiu que esses sites monetizem suas páginas. Na sexta-feira, a justiça ordenou uma busca e apreensão contra uma ala mais aloprada dos ruralistas, que vinha em vídeos nas redes sociais ameaçando promover uma espécie de sublevação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O alvo mais conhecido da operação foi o cantor e compositor Sérgio Reis, um dos protagonistas desses vídeos ameaçadores que circularam nos últimos dias. Na oposição, o governador de São Paulo, João Dória, avançou várias casas na busca para ter mais densidade política. Ele nomeou em seu secretariado um articulador político de primeiro time, que é o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E fechou o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no processo de escolha do candidato presidencial do PSDB, que será resolvido em prévias no mês de novembro.